Fala, Tadeu Schmidt, ou Tadeu Smith, né, como te chamam aí no BBB. Desculpa a voz roca, é que eu já gritei muito fora já de hoje, e por isso a voz tá assim. Mas eu tenho uma ideia de discurso pra você hoje. Eu falaria que o Arthur não passou nem perto de sair, como você fez da outra vez, né? Falaria assim, vamos começar pelo Arthur, que não passou nem perto de sair, pode ficar tranquilo. Você não teve nenhum momento, chance de sair, e infelizmente no Dia das Mulheres eu vou ter que eliminar uma mulher. Duas mulheres fortes aqui dentro e fora da casa, a professora que nos ensina a não ser arrogante, a não ser prepotente, a olhar para as pessoas como iguais. E como ela ensinou e você não aprendeu, vem pra cá, Jade, tá eliminada. Inclusive, Tadeu, já fiz até uma paródia da Jade eliminada, tá lá no meu canal, canal Jeff Biruta. Vou escrever aqui pro pessoal não ter dúvida de como escreve, tá bom? Então é isso, Tadeu, até mais tarde, o Brasil inteiro vai estar ligado no BBB hoje. Clima de final de Copa do Mundo, Brasil é o Arthur, Jade é a Argentina, então fora a Jade. E quem quiser ver a paródia, é só ir no YouTube e digitar canal Jeff Biruta, tá bom? Tamo junto, Tadeu, abraço! Tadeu, 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 t